Você está no canal Fé e Louvor. Este é um canal de conteúdo cristão, sejam bem-vindos. Hoje, embarcaremos juntos em uma viagem fascinante pelo Mar Morto, um dos lugares mais incríveis do nosso planeta. Preparem-se para descobrir os segredos deste fenômeno natural único. O Mar Morto, um tesouro geológico. O Mar Morto é um verdadeiro tesouro geológico. Localizado entre Israel e a Jordânia, ele é famoso por ser o ponto mais baixo da superfície da Terra. Com sua salinidade excepcionalmente alta, ele é um ambiente único e repleto de maravilhas. Propriedades terapêuticas das águas e lama do Mar Morto As águas do Mar Morto são conhecidas por suas propriedades terapêuticas. Elas são ricas em minerais benéficos para a pele e o corpo. A lama do Mar Morto também possui propriedades curativas, sendo usada em tratamentos de spa e beleza em todo o mundo. Flutuação no Mar Morto, uma experiência única. Uma das experiências mais marcantes no Mar Morto é a sensação de flutuar sem esforço em suas águas salgadas. A alta concentração de sal torna a densidade da água maior do que a do nosso corpo, proporcionando uma experiência surreal e relaxante. Beleza cênica e formações de sal As paisagens do Mar Morto são de tirar o fôlego. Com as montanhas ao fundo e as formações de sal ao longo das margens, é um cenário único e deslumbrante. As formações de sal criam texturas incríveis e fotografias impressionantes. Patrimônio histórico e cultural Além de sua beleza natural, o Mar Morto também é cercado por um rico patrimônio histórico e cultural. Nas proximidades, encontramos locais de importância histórica, como a antiga cidade de Mazada e as grutas de cura, onde os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. Chegamos ao final desta incrível jornada pelo Mar Morto. Espero que tenham desfrutado tanto quanto eu. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Deus os abençoe por assistirem o vídeo.